Vê se eu entendi Você tá falando que não ama mais Que tá decidido e não vai voltar atrás É isso mesmo que eu ouvi Só confirma pra mim Que a partir de agora não é nada meu Que devo esquecer tudo que a gente viveu Irresumidamente em uma palavra Acabou Se tem certeza então mostra pra mim Aonde que eu assino Que a partir de agora é o que mando na minha vida Põe no contrato proibido, recaída Muito obrigada mesmo Aonde que eu assino Que a partir de agora é o que mando na minha vida Põe no contrato proibido, recaída Muito obrigada mesmo Avisa aí que agora eu tô solteira Vê se eu entendi Você tá falando que não ama mais Que tá decidido e não vai voltar atrás É isso mesmo que eu ouvi Só confirma pra mim Que a partir de agora não é nada meu Que devo esquecer tudo que a gente viveu Irresumidamente em uma palavra Acabou Se tem certeza então mostra pra mim Aonde que eu assino Que a partir de agora é o que mando na minha vida Põe no contrato proibido, recaída Muito obrigada mesmo Aonde que eu assino Que a partir de agora é o que mando na minha vida Põe no contrato proibido, recaída Muito obrigada mesmo Aonde que eu assino Aonde que eu assino Que a partir de agora é o que mando na minha vida Põe no contrato proibido, recaída Muito obrigada mesmo Avisa aí que agora eu tô solteira Avisa aí que agora eu tô solteira